Eu tenho que fazer o babado, a Chona chegando aqui, do polo. A área de motileiro. A gente tem que ver a roupinha mais conservadora, de uma certa senhora. Senão uma puta dessa. Essa unha também tá tremendo, tá errada essa unha. Outra unhazinha aqui nela. Uma bolsinha. Uma fraldinha. Um cintinho. Alô? Ei, KJ. Como tá ficando? Um cintinho. Um cintinho. Um cintinho. Um cintinho. É só ver eu saio na hora. Tem gente que tem coisa de roupa. Dá pra mudar assim. Roupa na rua. no GTA hoje em dia pode ver outras coisas aqui rosinha básico nem aparece babado tá aqui tá bom rosinha básico então vamos de sapato sapato não, sapato primeiro não aqui já foi jaqueta aqui é nas pernas um ruim que roupa eu demoro dez anos para achar a roupa que vá combinar opa buceta ó faça uma linhagem evangê não né é uma senhora mais mais para frente né é psicóloga ela não é evangélica é tipo a bete é outra bete aí mulher raimunda é feia de rosto e boa de bunda não não mas ela não é tipo a bete não ela é um pouco mais é assim olha a buceta estourada um pouco mais conservadorazinha na roupa só quando tem umas festinha que é bom dar um tchan e eu vou lá para ver a questão do emprego eu quero a porra do emprego caralho eu quero ganhar o dinheiro né lixo cadê o meu dinheiro olha a breguice tá aí coração eu quero ver uma sessão de terapia também ela dando fazendo uma terapia aí com o povo olha o colchão acho legal essas roupas assim que deixa o bundão é bem legal olha olha ah isso aqui é uma coisa assim né é a camisa aqui é a mochila não é a menina ó o peitinho o peitinho o peitinho peitinho ainda pode se alimentar santastico mandou 7 reais velha gostaria de saber se você está solteira pois adoraria entrar em um relacionamento com você e desfrutar da sua aposentadoria Aham, com certeza. Vai desfrutar, sim. É uma coisa belielis. Uma coisa mais sapatonística. Ó. Uma coisa catolicismo. Ela é mais católica. Tá uma coisa madona. Católica não praticante. Esse cabelo, eu gosto desse cabelo. Eu vou ficar uma coisa mais madona. Live. Uma coisa like a prayer. Deixa eu ver esse lenço aqui. Os anéis. Deixa eu ver a máscara. O que tem de interessante na máscara? Tem a coisinha interessante? Ah, tem um cabelo que balança. Olha. Ah, pensei que era uma espada. Mas é uma bolsa dura. Um bebê. Olha aí, menino. Tem um bebê. Também interessante. Um bebezinho. O fone que movimenta. Os oclões. Eita. A mamadeirinha. Um yakult. Olha, de enfermeirinha. É isso? Olha. Paboy. Um lencinho. Básico. Amei. Amei. Amei, amei, amei. Olha. Está bem madona agora. Uma coisa madona. Michael Jackson. Legal. E não fica cortando o cabelo. Ah, corta assim. Corta só atrás. E xerecão. Papai noel. Máscaras tradicionais. Legal. Tirar aqui. Legal, legal. Opa. Olha só. Oh. Ih, Beth. Não dá não. Olha, tem outras máscaras diferenciadas. Gosto aí. Olha aí. Tem muita máscara. Diferenciada. Tem uns cabelões aqui. Olha. Olha esse cabelo aqui tudo. Ele balança. Eu teria que mudar. Agora os cabelões aqui. Opa. A máscarazinha de tradicional, de covid. Vira, ô xereca, ô lixo. Ai, meu pai amado. Tá bom. Vai ser essa buceta aqui. Vai eu, hein. Eu não tenho carro. Pegar aqui o carrinho. Da gata. Não tem um carro por enquanto. Carro vem agora. Deixa eu ver aqui. Aí esse carro só cabe em um. Cabe eu e a pessoa. Nós dois. Precisar. Não vai dar certo. BMW. Vai ser esse aí. Esse rádio. Eu tenho que tirar o rádio também, viu? Tem que eu tirar aqui, por aí. É a parte que tira o rádio. Configurações. Áudio. Tem um lugar que dá rádio. Espera aí. E foi. Tá bom. Tem a pessoa falando. Ai, puta aí. Estação de ressega? Não, porque a minha visão tá meio embaçada. Ultimamente. Cadê o rádio pessoal? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Gatinha, poder se alimentar. Lobo curioso mandou sete reais. Loba é impressão nossa ou dos gatos. A que você menos gosta é a Beth. A prioridade é Juninho e Xanami. Eu ei. É mole? Não. Ela vai ser a dona do apartamento e vocês vão morar lá de favor, embaixo do teto da lenda. É, sim. Ela é maior, assim. Maioral de inútil, né? Eu ei. Não, é ela que é assim. Na... Isolada. Eu ei. Aí vem só a Beth. E o Juninho. Eu vou jogar ela na rua. Vamos ver que maioral que ela vai ser na rua. Cheia de pulga. Comendo merda. Tô. Mas é, cada gato tem uma personalidade. De vez em quando ela fica comigo. Em cima de mim e tal. Mas ela é mais assim. Ela não é tanto assim, não. Que nem o... A Xana e o Juninho. E ela fica mais na dela. Mais no quarto. Ali... Ela é isolada. Será que vai ter sala de salto no banco? Quero já guardar... O carro na garagem, pra... Guardar o carro na garagem, pra eu... Pegar o carro, né? Ficar pra mim. Tem que sair da minha frente, lixo. Esse veículo não pode ser armazenado. Eita! Não posso armazenar o veículo. Cadê o donês? Cadê o dinheiro? Não é assim não. Gatinha, poder se alimentar. Logo curioso mandou 7 reais. Tempo todo que eu vou ter que tirar o veículo. Logo, aos gatos brigam às vezes. Dai, você tem que se meter pra apartar. Aqui em casa temos uma cachorra. Claricinha, você já pensou em ter cachorro também? Já pensei. Mas acho que vai dar trabalho. Vai dar trabalho. E... Tem que sair mais vezes, né? Eita! E... Como é que é mesmo que você falou? Se eles brigam às vezes? Muito raramente, viu? É muito raro deles brigarem. Eles não são de brigar. Eles são bem apaziguadores. Não brigam. São tranquilinhos. São assim. Eles são bem de boa. Só... Quando o Juninho tá atacado. Ele já tá querendo a confusão. Aí é difícil. Bem difícil. Eles são bem... Eles são bem de boas. Isso que é bom. Os gatos assim, bem de boas. Bem tranquilinhos. Por que eu tiro essa merda aqui da minha... Barra. Oculto essa barra aqui. É aula, é? É, eu tô no térreo. Ah, é aqui. Eu ando batendo o sono, hein? Quem tá na recepção aí? Eu tava procurando a minha amiga, Bombom. Olá, gente. Olá, tudo bom? Opa, dona Margarete. Dona Margarete, tudo bom com a senhora? Oi, tudo bom? Boa noite. Oi. Oi. Tudo ótimo. É, vem cá. Cadê a dona do hospital? Ah, tudo bom, meu amor? É que ela tá com o cabelo solto hoje. É. Ah, tá diferente. Tá com máscara, né? Máscara e óculos. Tá toda... Toda paramentada, né, mulher? Toda escondida. Oi? Exemplo. Pois é, tá toda escondida. Ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu só... Só um momento. Que eu tenho que dar uma... Tipo, você quer a Mariana de costas? Minha pressão tá caindo. Peraí. Parece Mariana de costas, doutor. Não. Parece. Mariana de costas, doutor. Não. 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 Sim. Eles quer abordar as jogos policiais. Tá, Cris? Não. É, menina. Oi, pronto, voltei, minha pressão tava abaixo, tive que meditar. Será que é medir a pressão agora? Quer tomar alguma coisa? Quer tomar alguma mede? Quero tomar não, quero é pegar meu emprego, né? É claro. Porque eu já tô aí, já tem um tempão aí que eu tô tentando, né? E aí eu tô sem ganhar um puto, tô sem um puto no bolso, né? Como é que é? E aqui é difícil, né? Tudo é caro. Comer uma coisinha, tomar um negocinho. Já tá com um homem? Quero comprar um carro, comprar as coisas, né? Só tenho um carro só, eu quero ter dois, uma na casa. É, coisas básicas. Entendi. Com o salário daqui, a senhora não vai conseguir isso aqui, não. É melhor fazer outra coisa. Não, como é que é? Pra psicóloga não ganhar bem, não? A medicina… Infelizmente, tá desvalorizado aqui na UPA. Sim. Por conta do Souza… E psicóloga sempre é desvalorizado. Mas eu fiz pós-graduação. É que se a prefeita reabatei o Picofe da UPA, né? É, então assim… Eu deveria já ter um cargo de alto nível de alto salário. Para ter noção, eu sou chefe de enfermagem e tenho Fusca. Tem que ser chefe da enfermagem? Fusca, mulher. Fusquinha. E a chefa, né? Da enfermagem. Misericórdia. Mas não ganha nem um por fora. Não pode nem fazer um por fora. Tipo, ah, eu vou fazer cuidados especiais paliativos para pessoas estados e terminais. Você não faz não, garota? Oi? Oi. Então, é… Poderia fazer, né? Pessoas com cuidados de estados e terminais. É, só se eu fosse na casa da pessoa. Mas eu não ia ter tempo para trabalhar aqui, né, no hospital. É verdade, né? Ia dar até conciliar, né? Ah, então é uma merda, né? Ah, eu quero não. Eu vou virar puta. Tô brincando. Não, eu quero sim. Eu quero sim. Eu quero sim. Eu faço psicologia por amor. Ai, que luxo. Psicologia por amor. Que eu quero é ajudar as pessoas. Sim, sim. Eu quero é fazer a saúde mental das pessoas, tratar a saúde mental. Porque tem muita gente que tá com burnout, esquizofrenia, acesso de trabalho, né? Tem muita coisa ruim. É esquizofrenia, é depressão, é ansiedade, é não sei o que, não sei o que lá. Então eu tenho que ajudar esse pessoal. E também pra, né, o pessoal que... Ai, quero porte de arma, né? Assim não, né, meu amor? Tem que ver se você não é um psicopata que vai sair dando um tiro na cara das pessoas ali no meio da rua. Né? Um serial killer. E aí eu já faço todo esse negócio. Eu faço toda a análise. Eu já sei quem é psicopata, serial killer. Quem já tem predisposição. Já vejo tudo. Pode confiar em mim. Ai, tem coisa boa. Pode estar seguindo lá em cima pra gente estar fazendo a contratação. Ai amo, vamos. Pode vir comigo. Pode vir comigo. Posso sim. Pode vir comigo também. Estou indo com você. E ela já vai seguindo a gente também? Ela vai lá, vem junto com a gente. Oi. O doutor, ela... Oi. Nada, não. O que foi? Eu acho que é a trisofrenia que ela tem. Não, é que eu sou uma menina que zoia, que ri e fumar maconha. Não, você ri, você tá o quê? Debochando da minha cara? Não entendi. Não. De forma alguma, senhorita. Não, é porque você ri, não conta piada e aí a gente já trata como debocha, amor. Você conta a piada, que eu quero rir também. É a verde que eu tô usando aqui? Ah, o verde. O verde. Deixa eu ver, eu tô vendo o verde, deixa eu ver direito esse verde. O que que tem esse verde interessante? Não, mas tem que eu não gosto só de usar na roupa, entendeu? Eu sou que nem a Lara. É na cara, é na boca. Oi, foi? Ah, entendi, entendi. Ah, você é usuária. Isso. Dependente de química. Não, de forma alguma. Adicta. Você é adicta, né? Hoje em dia não pode falar dependente de química. Tem que falar adicta. De forma alguma. Você é drogada. Vamos falar a verdade, ó. Você é uma drogada, mulher. Vai se tratar. Vai comigo junto. Ah, não, mulher. Mas tudo tem tratamento. Você vai conseguir sair dessa se você quiser. Não, mas tá louca, amor. Pode ser. Você usa recreativa, né? Você é recreativa. É só fora de serviço, né? Claro. Pode, oxe. Inclusive, espero que libere aí o porte de algumas gramas. Até onde eu sei, tá liberado uso próprio. Tá liberado pro uso próprio. Mas graminha, né? Já tá podendo. Até policial usa. Oxe. O caso é desliviar o estresse. É a melhor coisa. Que tem o canabiol. Tem é tudo. Eu gosto também. De vez em quando não dá um tapa. Dá um tapa na pantera, né? Só que eu evito porque eu tenho predisposição à esquizofrenia. Então, com a educação, a gente tem que evitar. Sim, se entendo. Na verdade, eu só sinto o cheiro mesmo. Uma coisa mais passiva, né? Só vou cheirando. É, eu sou mais passiva. Fumadora passiva. Então, eu vou nos lugares que tá rolando ali o clima. Aí, eu só vou lá e vou dar aquela respirada no ar. Aí, já dou. Já fica assim meio... Solta agora. Os blocos de ciências humanas, né? Ali da faculdade. É. Esse povo estudante. É uma loucura, né? Tudo viciado. A vida é difícil, né, mulher? Se for sobra também. Doutora Magarete, você vai me dizer teu passaporte? Vai me estar revisando tua contratação? Eu sei. Deixa eu até mostrar pra senhora. Com licença. Toda. A senhorita. Pera aí. Deixa eu pegar aqui o meu passaporte. Ó. Ah, não. Esse aqui é a minha CNH, né? Isso. Eu vou mostrar o meu CPF. Toma. Pode ser o CPF, certo? Pode ser também. Tá revisando a contratação. Ai, amo. E já tá aqui há quanto tempo, mulher? Você é a chefe da enfermagem. Ah, faz um tempo já, né? Não muito, assim, mas... É que eu sou muito prestativa, né? A doutora Laura que me conhece. Para. Já tá há um tempo e tá com o Fusquinha. Não, mas é que eu financiei ele, é financiado. Eu dei uma entradinha. É temporário, né? É uma coisa temporária, aí você já vai progredir, né? Isso, se Deus quiser, né? Eu falo assim, ele é mais uma coisa assim… Por enquanto, né? Quando eu tiver um filho, eu dou pra ele, né? É, você precisa de louco comer, louco mover. Claro, mas você tem que pensar sempre no progresso. Sua vida vai melhorar. Exato. Amei. 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 Claro. Claro, querida. Ok, pode seguir ela, dona Margareth. Margareth. Ah, já tô seguindo. Olá, meu amor, tudo bom? Pode entrar. Tem uma pessoa… Cadê? 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 Ah, eu falei que você ainda tava em reunião… Kiko Navarra mandou… Falar pra ela que eu tenho mais o que fazer. Falar assim, eu tô tendo culpada. Depois eu vejo ela. Depois eu vou resolver aqui o negócio. Amor, você não é mediadora? Não, eu sou mediadora, mas você vai me pagar, gata? Você vai me pagar? Gata, tá rolando uma série de denúncias lá na DP, e a gente queria você como mediadora, entendeu? É! Ah, tá bom, mas aí você tem que pagar, linda, porque tá vendo? Eu tô aqui tentando pegar assim da minha carteira e ganhar meu emprego. Então eu tenho que ganhar o dinheiro. Tá quanto? Tá quanto? Só mil! Quanto? Mil reais pra medir. Nossa, eu tô com nove dólares. Mil reais. É caro, é? Não! Sorte, tá? Não, o que é… Peraí, depois eu vou passar. Tá bom? Depois eu vou passar. Deixa eu só resolver aqui se assinar minha carteira e fazer um babado. Beijo. Beijo. Amor, o pessoal quer coisa de graça. Agora tá pronto. Seu serviço de graça, assim não dá, né? É que psicólogo, o pessoal acha que psicologia é vagabunda, né? Quem vive de doação… Eu não sou nem uma piranha! É mole! Olha, aqui a gente tem nosso lugar de trocar de roupa, sabe? A gente pode se sentir à vontade aqui pra se despique. Todo mundo é muito respeitoso por aqui, tá bom? Que bom. Que bom, que bom. Vou ficar louco. E aí eu tenho que ver aqui… Só aqui eu me dispo, né? Isso. Faço a minha… Aqui a gente tem algumas outras salinhas, tipo, de… Material de limpeza mesmo, mas demais… Não, limpeza eu não faço, não. É, sim, certamente. Doutora Lara que faz. Doutora Lara que já tem os funcionários, né? Espero que tenha os funcionários de limpeza. Doutora Lara, ela gosta, ela se sente mais confortável nesse âmbito, assim, de limpeza. De limpeza. Ele é bom, bom. Olha, aqui a gente tem nosso elevador, tá? Tem. Ah, eu já utilizo. Pode vir comigo pro L.Ponto. Pro L.Ponto. Ó, vamos pro L.Ponto, então. Pera aí, deixa eu ver se essa doação… Velha, quando vai vir a reconstrução facial, nada ainda… Que reconstrução, lixo? Ele tem que reconstruir o seu corpo. Pode me acompanhar. Pronto. O L.Ponto, ele é… Bom, é só essa parte aqui de cima mesmo, tem os elevadores, aqui por dentro não tem muita coisa. Aqui a gente tem essa vista maravilhosa, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eita, com o quê? Pra não se jogar? Não, assim, porque às vezes bate uns ventos fortes, aí tem que tomar cuidado. A senhora vê que é bem baixinho, né, o parapeito aqui. É verdade, o parapeito. É que a gente pode retirar o meu helicóptero da UPA, tá? É foda. Sim, sim. Agora eu já não posso mais, né? Sim. A gente consegue só retirar o helicóptero quando a gente tá em serviço com o batido? Ah, eu vou conseguir também fazer os atendimentos, né? Médicos de tratar, além da psicologia, né? Às vezes tratar uma pessoa… Sim, mas às vezes… Eu tenho também um curso de enfermagem, eu fiz um curso lá no Senac de enfermagem, né? É um curso de enfermagem pra fazer os atendimentos por fora também. Sim, claro, eu quero fazer, sim, atendimentos por fora e por dentro também, não tem problema. Eu trago aqui a pessoa, às vezes, pra fazer uma cirurgia, que eu já vi no YouTube, no TikTok. Cirurgias bariátricas. Eu gosto de ver os quilos mortais, então eu já sei fazer um bypass, um sleeve, umas coisinhas assim, né? A cirurgia, quem faz assim é menos pessoas, por enquanto, que não se trata com coisa mais complicada. Menas, eu acho que a senhora pode… A senhora pode ajudar, assim, com… Eu posso fazer parte dessas menas. É, então a senhora pode ajudar com anestesia, talvez, alguma coisa assim, instrumentalista. A anestesia, a gente bota uma pinga pra pessoa e a pessoa já fica legal. Já pode ir pra maesa de cirurgia, da gente dar uma pingada, que boa, agachar essa vodka russa, uma estolitinaia, autenticamente russa. A pessoa já fica… Já dá dor, já não sente mais dor nenhuma, sabe? Nem que existe a pessoa. Eu acho que a gente pode ser processado se acontecer isso. Ah, não pode. É que na minha época eu fazia. Mas o anestesia eu sei… A gente tem o… Tem a ketamina aí? A ketamina ajuda também. Pode ser coisa… Sedativo de cavalo. A gente dá o jeito. A gente tem as substâncias apropriadas pra fazer a sedação da pessoa. Ah, melhor ainda. A gente injeta na jungulaca na hora. Pode vir pro primeiro andar aqui comigo, tá? Cadê o donês? Cadê o dinheiro? Primeiro andar. Pra minha gatinha poder se alimentar. Dúvida minha mandou sete reais. Lobo, é verdade que você usei roupa XG porque você é fã do grupo XG? Não, eu não uso mais roupa XG, não. Eu uso GG às vezes quando quero um casacão. Opa, voltei. Opa, tudo bem? Tô aqui, tudo bem. Bom, aqui a gente… Eu uso GG quando eu quero, assim, um casaco, o Versailles. Mas eu tô usando mais G e M. Aqui, como a gente separa aqui, lá fica o paciente. Aqui vão ficar os profissionais… Tá tudo trancado, mas eu vou poder abrir depois. Pode abrir pra vocês. Ah, sim. Aqui vai ser… Olha, menina, parece até aquelas salas de interrogação. Que as pessoas ficam ali e vêm aquelas pessoas observando. Pra gente se proteger, né. Porque antigamente as pessoas que trabalhavam com isso passavam… Vai sentir mal, tinham câncer. Então pra proteger foi desenvolvida essa salinha aqui. Que já dá pra operar as duas salas ao mesmo tempo, caso fosse possível. Ah, legal. Faz todas as notações. Essas aqui é de tomografia. Olha, legal a tomografia. Ótimo. Só faz a tomografia mesmo do crânio, né. Uhum. Não dá pra ir muito longe. Legal. Aqui a gente tem uma sala de odontologia. Não sei se a senhora… Ah, legal. Tem dentista aqui, legal. Sim, sim. Ah, dentista a gente faz. A gente sempre dá o jeito, né. Denticare, canal… Eu já tenho dois canais, né. Dois canais? Na boca, é. Os canais MTV e já TV… É, eu tenho aí. Tem um canal no dente, realmente. É o dói, viu? Doeu, foi lá lá. Ai, mas hoje em dia a tecnologia tá boa, a gente tem necessidade local. Aqui são as salas realmente de cirurgia, tá? A minha foi malu do caralho. É, deixa eu abrir pra senhorita dar uma olhada aqui. Sim. Olha, cirurgia que eu quero, fazer uma cirurgia de vez em quando. Você pode ver que a gente tava com um paciente aqui mais cedo. Como a gente tava tratando ele, ele ainda tá por aqui, tá? A gente tava dando uma olhada aqui. Ele tava com esse osso desviado e escoliose. Ah, escoliose. Ah, com certeza já sei o que que é. Ele foi tentar chupar o próprio pau, não foi? E aí deu jeito no pescoço. Olha. Eu já vi esses casos. Mas assim, foi quase porque ele tava com a mão no rabo. Tá vendo que aqui o osso do braço vem aqui. Ah, tentou chupar o cu? Tá vendo que o osso do braço quebrou no meio do caminho. Ah, olha aí. Ele enfiou o cu, a mão no cu. É que ele tentou enfiar a mão no cu e chupar o pau ao mesmo tempo. Então ele queria ter prazer, assim, um prazer enorme, né? É a mão no cu e fazer e chupar o pau. Olha, é porque eu já reconheço, né? Como eu sou experiente. Sim. Eu já reconheço esse tipo de trauma que já foi… Já aconteceu no hospital que eu trabalhava anteriormente, né? O trauma… É o trauma do self-stuck, né? Em inglês, porque tudo é inglês, né? É, tudo em inglês. Essas coisas assim, de métodos… Tudo em inglês, não sei por quê, né? Sim. É, porque ainda a gente não tem tradução pra tudo, né, no português. Mas a gente vai ter, já é. Olha, aqui tem a… Como é que eu posso falar? A nossa gindinha. Sabe de cirurgias que a gente tá fazendo e tudo mais? Ah, sim, porque já programar logo, né? Aí o coração, olha, cérebro… Olha, menina… Pâncreas, próstata… Próstata… Essa da próstata, inclusive, era com esse senhor aqui que tava ali, né? Aquele moço. O senhorzinho, um velho… Vixe, velho é osso, né? A próstata tá toda zoada. Quando chega na certa idade, a próstata não presta pra nada mais. Ah, posso ajudar? Eu sou do hospital também. Ah, é na rica? Isso. Ah, tá, oi. Olá, tudo bom, Anaí? Olha só, Anaí, pra senhorita. Já conseguiram a gente cadastrar no hospital, no sistema do hospital? A Lara tá fazendo a documentação. Ok, ela pediu pra gente ir lá na sala dela, pra mim. Ah, não, então, perfeito, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lá no terraço, como a senhora já conhece, acho que não precisa mostrar. Eu já vou lá direto. É, a senhora também é enfermeira, é? Anaí. Isso. Anaí ou Anaí? Anaí, Anaí. 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 Dá sempre rindo. Digamos que eu apareço aqui onde é necessário. Health? Qual é aqui que a gente vai? A gente vai pra qual? Oi amor, a gente vai pra qual? Segundo andar. Aqui tá a Health e... Deixa eu ver. Ah, agora sim apareceu. Tá rindo Anaí, o que é isso? Passar um comissão aí na sua... Ai. Ela sempre... Ela ri sempre, que ela é a Ana ri. A Ana ri. A Ana ri. Olha aí. Agora você põe pelo outro lado, é mais rápido. É, vamos lá. Ela tá sempre risonha. Agora você põe pelo outro lado, é mais rápido. A Ana ri. Gostei. Sempre risonha. O que é a Lara? Pedir pra gente vir aqui ela não tá aqui. Cadê a Lara? O Emina? Cadê a Lara? 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 Vamos ver que eu quero já logo começar a ganhar dinheiro. Dá pra ganhar dinheiro logo. Aí eu já posso ajudar a senhorita com a roupa, tá? Vou pegar aqui o tablet dela. Ah, sim. Obrigada. E a roupa, será que a gente consegue já colocar de uma vez? Então, pelo que ela me passou, ela pediu pra... Eu ia passar pra você, como você é psicóloga, você pode usar a roupa que você vai se sentir confortável pra você estar trabalhando. Isso. E eu posso fazer mesmo sendo psicóloga. Eu fiz o curso de enfermagem no Senac. O cursinho, né? Dá pra tá fazer os atendimentos básicos, né? Consigo fazer os atendimentos, né? Tipo, alguém tá passando mal. A gente consegue fazer uma cirurgia de emergência, né? É que eu sou papo a toda obra, né? Só mil mulheres em uma. Eu vou estar pedindo pra você dar uma olhada pra ver se já apareceu no seu currículo. Sim. E às vezes tem gente que é só cirurgia mesmo pra gente curar de uma depressão, uma burnout, né? Eu mesmo sendo psicóloga a gente vê que só cirurgia mesmo. E depressão. A pessoa que tem muita depressão é cardíaca às vezes. Então a gente tem que fazer a cirurgia. Como é que eu vejo aqui mesmo? Se já coisou? Pensa assim, ó. Pensa dessa forma aqui, ó. Ah, certo. Todos os argumentos devem ser preenchidos. Desceridos. É... Peraí. Trabalhando, ó! Trabalhando UPA, 24 horas grau. Atendente. Ixi. Atendente. Não né? Atendente. Aí, ninguém. Recepcionista? Essa... Já daqui a pouco coloca faxineira. Conta assim mesmo aqui. Conta assim mesmo. Ah, é assim mesmo, é? Você tá assim, enfermeira? Também tá assim pra mim Atendente, nossa, achei baixo nível, né? Só atendente, atendente de recepção Ah, não, quero um cargo bonito Daqui a pouco eu tô fazendo faxina aqui, que eu tô atendendo os detritos É muito vago esse atendente Então eu vou ficar na recepção Não, mas então já posso começar Sim, aí a roupa você pode escolher que você me sinta confortável Vamos lá ver qual é o padrão de roupa interessante aí também, né? É bom ter um A senhora já viu o de enfermeiro, né? Que é aquele verdinho A gente tem algumas outras variações da cor daquele verde, mas a gente também tem o de médico, que é o que alguns doutores lá embaixo estavam usando A Lara usa uma variação Ela usa apenas a jaqueta e usa uma outra coisinha por baixo É, umas coisas é colorida também, né? Você vai querer usar o jaleco ou o que a gente chama de scrub que é a roupa de enfermeiro Ai, o jaleco, né? Qualquer coisa também fácil, viu? Valeu, meu amor, obrigada Ai, o jaleco, né? Porque o jaleco já mostra uma certa superioridade Eu vou colocar aqui a doutora Margareth no meu jaleco Certo Como é que eu faço? Vou pedir aqui pra senhora acessar a hoja que... Desculpa, o armário E vim aqui em... Em portar a sua roupa aqui, tá? Porque a senhora vai colocar o nome e eu vou te falar o código que a senhora pode colocar aí Ah, peraí Mas é um código muito sigiloso? Não Ah, sim Colocar minha roupa de... de rua Misericórdia Eu posso falar pra senhorita? F grande M grande Desculpa M pequeno Ah, pelo amor de Deus F grande 2 O grande N pequeno P pequeno V E Foi Nossa, mas tem... V, C, H No final Sempre que tem que colocar esse código, é, menina? Não, você tá importando aqui Agora você pode em seus outfits Ah E vai tá aí com o nomezinho que a senhora colocou Certo Aí eu vejo aonde que tá Firmou já? Já, já importei Essa hora vem mudar o outfit Pode estar colocando Se a senhora quiser salvar esse daí antes Ah, entendi Legal Uhum Pra salvar é só A senhora salvar o outfit Mudar o outfit Ó Ai, maravilha Pode mudar a forma que a senhora preferir Embaixo, tá? Aí embaixo Eu posso colocar uma coisinha, né? Você tá liberado pela diretora A senhora se quiser ficar mais colorida Obrigada Usar um vestidinho Fica à vontade Ó onde que eu mudo aqui Nesse armário Na que parte do armário? O que exatamente? Eu posso mudar a parte da camisa Do... Então Eu acredito que esse jaleco Seja uma camisa Tá, tá, como a esqueta de camiseta Então a senhora pode Ou trocar a sua jaqueta, tá? A sua... Aqui na parte de... Ah, é só em... É comprar umas sopas novas aqui Que a gente tem umas já disponibilizadas Que a doutora Lara vai embarsar E sempre compra bastante coisa Ah, sim Ótimo Vou botar aqui caso a senhora precise, tá? Beleza Beleza, obrigada Deixa eu ver aqui como é que... Com a combinação que eu vou fazer aqui É... Vamos lá Epa, mulher Você tá na minha frente agora Ela tava colocando o uniforme Deixa eu ver aqui uma... É jaqueta, não Não, né? Camisa É jaqueta, isso Não é jaqueta, não É camisa É? Ah, não Perfeito, então Que bom que a senhora viu aí Ó, o cincinha Opa, a Tormagrest O que é esse seu vestidinho? Fala pra ela Tem um parecido O meu vestidinho é camisa A etiquetinha é Dave É o... Não, mas eu vou colocar um diferente, né? Pra dar um tchau, né? Um diferencial Quero ter um diferencial, né? Tá mais que certo Não quero igual, não Ele tá autêntica Cadê o donês? Cadê o dinossauro? Pode não gerir, não, né? Não, não pode Assim, e com a buceta assim Não, né? Quitamina mandou sete reais É melhor, não É melhor não, né? Só tem foto se vergonhada, hein? É, pode causar constrangimentos, né? Sim, sim Sim, é melhor assim Ótimo Olha, tem o estetoscópio, né? Cor de rosa Sim Tem outras cores? Deixa eu ver aqui Tem, sim Tem rosa, azul e preto Olha Não, então vai ser assim Mesmo um pretinho básico Não tem um cavejado de diamantes, não Com umas joias, não, né? Não, por enquanto, não Mas pode estar mandando fazer qualquer coisa Eu gostei, sabe? Eu gosto, sabe? Porque eu vejo o Quilos Mortais Não sei se você olha já vê Nunca acompanha, não E aí tem um doutor Tem um doutor chamado Nauz Arada Ele vive com o estetoscópio cheio de diamante Ele é todo cheio de frufruzinho Aí meu sonho Aí que rústico, ele tá boa Foi lá que eu aprendi a fazer bariátrica nas pessoas Ah, você defendeu o Quilos Mortais? É Foi nos Quilos Mortais Aí eu sei fazer bariátrica Eu sei fazer o sleeve Que aí você diminui um pouco o seu bypass Então a gente aprende, assim Vendo os tutoriais do Quilos Mortais Então eu já sou capacitada, inclusive Eu mesmo me formei Foi no TikTok Ah, olha TikTok é ótimo Hoje em dia ensina tudo Hoje em dia ensina tudo Antigamente era até o YouTube Mas agora Você até capabou Eu mesmo Eu faço faculdade de medicina pela Estácio, né? Online, assim Olha, eu sou formada pela Estácio, né? Então É ótimo Mas eu faço cursos também Cursos no Senac Cursinhos ali técnicos, né? Então é ótimo Mas o TikTok hoje em dia Você nem precisa mais fazer faculdade Hoje em dia É o TikTok Você aprende já a fazer tudo lá No YouTube 30 segundinhas no vídeo Você já aprende tudo Né? Você vai no Instagram também Tem gente vendendo curso De melhora e não sei o que Aí você vai lá E você já sabe tudo Já melhora já As coisas E aí? Está tendo um tratamento? Não, né? Hoje está até tranquilo Por enquanto hoje está tranquilo Ainda mais está tendo o protesto de novo De novo Ah, pediram para eu ir lá Para mediar Como é que eu tiro aqui A máscara Deixa eu ver aqui Máscara? Tirar aqui Tem um jeitinho de tirar Mais fácil, né? Tem É que eu não sei muito Explicar, não Não sou muito tática É, você Tem para comer que é em inglês, né? Mask Mask Uma coisa assim Você pensa assim Só mask Só pensar Ah Deixa eu já ver aqui Deixa eu tentar aqui Ô, tem área minha linda Não, não entendi não Dessa forma que você Você tentou falar, não Eu tenho que Ah, eu tenho que coisar Ai, se barre, mulher Ah, espera aí, gente Tira todas as suas barreiras As barreiras aqui Sim, certo Ah, sim, ótimo Então eu vou lá Deixa eu ver lá Se está tendo barraca ainda Ok Vamos lá Ou vocês querem ir também? Ver barraco? Eu vou ficar Que eu vou ter um encontro Ah, não é melhor, né? Do que barraco Poxa, não é Isso, né, mulher? Vai estar tirando a teia Pois é Eita Está muito tempo sem, é, mulher? Isso Eita Essa roupa aí é para cirurgia Não é para roupa não, garota Não, eu vou fazer cirurgia? Vai, sim Não, eu ainda posso ficar colorida, não Não Eita Ela quer ficar rosinha Eita, levando o fecho da dona Eita, menina Agora eu me perco aqui Ai Agora eu estou perdido Aqui onde eu vou Acho que eu vou Vou pular aqui Porque eu já Já quebro o caminho Ui Ai Já quebro o caminho Garagem Já Já quebro o caminho Aqui Olha, ótimo Já está Eita, menina Está saindo A gasolina toda Nesse caralho Porra Estava saindo a gasolina toda Que ótimo Deixa eu ver aqui Como é que está Esse barraco Isso que está acontecendo aí Que buceta Nunca vi um poste de papelão desse Onde que fica? Será que é aqui? Vamos ver Esse cabelo é meio Madonna Em homenagem à Madonna Oi Buceta Parece que A pista é de manteiga Passaram manteiga Na pista Está escorregando Esparramando Olha, tem vários carros aqui Tem gente ali dentro Ih, mulher Cheguei aí, hein Você me respeita Viu, caralho Ô, não Você não bate em mim não, lixo Você está pensando Que é quem? Olha só Você é lixo, garota Ô, garota Você me respeita Que eu não sou Eu dou confiança em você não, lixo Essa mulher é lixo aqui Não, me ofendendo Essa porra do caralho Eu, hein Eu vim aqui pra ajudar Esse caralho Essa porra me chama De velha vagabunda Quem você pensa Que você é, sua lixo Você é uma zé ninguém Você é uma fudida Do caralho Você tem que me respeitar Que eu tenho idade Pra ser sua mãe Sua desgraçada Você vai me respeitar agora Você vai me respeitar Por bem Eu me respeito Por mal Que eu vou te processar Ridícula Chama a bolança Pra ela não Que ela vai ter que ficar Aqui comendo poeira Beijando o chão Ela tem que ficar Aqui beijando o chão Pra respeitar os mais velhos Eu não vou aceitar Truculência de vadia Baixa aqui não Essa lixo aí Pensa que é que é, lixo Ai Vai se fuder Eu não quero conversa Com você não, lixo Não dirija a palavra a mim, não Deixa eu ajudar Essa vadia aqui Ela pensa que é gente Você tudo bem? Não sei R$200 Tô tendo uma chamada Oi, Delia Trabalho nesta mesma cidade Como médica Minhas colegas São intermédia Mata Lidicose Intermédia E outras Ah, o corrido do carro Vai ser resolvido Corre, corre O que você quer falar Que eu não estou enxergando Não, chama a bolança aí Que eu não vou atender lá não Eu me recuso O que que O que que tá tendo aí O que que tá tendo De confusão Eu sou médica Eu sou médica Psicóloga Não, é Não é que Mas só que tem Um Conflito de interesse Mas o médico Não tem interesse Minha querida Se o paciente está Foi agredido Principalmente pela senhorita Tem que ser atendido Prazer Não Um momento Você que é advogada É querida Não, peraí Deixa eu Não, mas eu vou ajudar ela sim Deixa eu ajudar a querida aqui Obrigada Tô ajudando aqui a querida Deixa eu só ajudar aqui a querida Não, é que eu tô Mas chama a outra menina O que Como eu tô em treinamento aqui Eu não sou com meus equipamentos Né Eu não tô com meus equipamentos Nossa A voz dessa mulher Tá de socar a cara dela Meu Deus do céu Oi linda Você é doutora? Não, né Ela tem um problema O que que aconteceu aqui Ela é prima Dá pra visitar Não, mas eu já Deixa eu ajudar ela aqui Vou ajudar Não, mas tudo bem Se você Puta que pariu Essa desgraça Se você Se você não poder ajudar Tudo bem, meu amor Eu entendo Depois eu acho É que eu tô em treinamento Não estou sem os meus equipamentos Olha aí Não tô te vendo É bom ela ficar bem caladinha Ela tá muito De boquê Prostituta velha Pois é Eu tô no meu treinamento Já aproveita e me treina Aqui, poxa Gente, dou licença Sem falar Porra Pois é Cala a boca Merda da boca Sua lixo Pelo amor de Deus Eu já quero fazer uma queixa Contra ela Que eu cheguei Que ela me chamou De velha vagabunda Já quero prestar queixa Eu já quero prestar queixa Então Vamos ajudar a senhorita primeiro Me ajuda, por favor Gente, vocês podem se afastar Por favor Tô afastada Da festa Por gentileza Oi Tem, eu deixou Isso Isso Olha Eu quero que a senhora olhe bem pra ela Tá Tem Ah, sim Bem alto Bem alto pra ela Já olhei, tô olhando Não sabe bem não, doutora Cadê eu? Sim, olhei Olhei, olhei, olhei Eu vi a minha amiga Tá olhado, tá olhado Tá olhado Ah A senhora já vai entender O que a senhora pode fazer Você viu os machucados dela Sim, tem bastante coisa Tem bastante coisa Tá vendo a mão dela Mais na direita Aqui embaixo Sim, sim, sim Não, é o seu caveirinha Que tá aqui Eu não consigo enxergar Sim, ajudei, ajudei A senhora tem serviço? Olha aqui pra mim no celular Eu estou, estou, estou em serviço Né, como que é? Você recebeu a ligação dela? Amiga, tô bem Eu recebi, mas eu não consegui atender Eu apertei Eu vi aqui É abrir o negócio É abrir o celular É abrir o tablet agora? É verdade Abri o celular É abrir o tablet Você vai empezar Fazer a mudança Do celular Pra outro lugar Ah Ah, eu tenho que abrir Pra outro celular Não sei Como é que faz? Pois é, olha Ela me chamou de velha vagabunda Acabou, já quero ela abrir queixa Ela já pode ser presa Não é mesmo? Calma Porque ela já me chamou de velha vagabunda Ela acha que pode ter Me chamar de qualquer que quiser Tá bom Manda a estar secretariada, por favor Meu Deus Mulher, tu tá com fome, né? Vamos lá, mim Gente, pelo amor de Deus Vamos deixar só as coisas aqui, por favor Não, vai Você acha o quê? Eu sou amiga da Brisa Sim, ah Entendeu? Não, eu não sou sua amiga Eu nem te conheço direito Você é servidora pública Vamos com cá Você é servidora pública, é isso E aí você tem que me tratar como dó Doutora Margareth Não, você fica de deboche Não vai ter conversa com você, querida Então vai se puder Vai você, lixo Minha cabeça tá doendo Deixa eu fazer uma massagem aqui atrás É bom fazer uma massagem nele Quer ajuda pra massagem, doutora? Pode, mas não vai Ah, eu não gostei dela, não É melhor Gente que já chega assim Se achando a intimidade Eu já quero dar um tiro na pessoa Não gosto não Porque eu não sou íntima de ninguém Eu não sei quem ela é Na verdade eu sei quem ela é Mas não é assim não Que funciona Ai, você tá me sentindo um pouquinho melhor Não, não Mas agora eu já Já vou usar a enfeita Pra levar ela pro babá Eu já quero matar ela Doutora Margareth Oi, oi Menina O que que aconteceu com a sua voz? Você tá precisando tirar um apito da garganta? É pigarro Ela tá com pigarro Dá uma gostidona aí Que pigarro é esse Que deixa a voz já fina Em vez de grossa? Eu fumo Há 23 anos E minha voz é grossa Não é ficar fina Ela é psicóloga Ela tem que ajudar o príncipe Eu tenho que ir lá onde? Príncipe Cadê? Ah, velho Eu sou mediadora Eu ajudo Mediante apagamento Porque eu também não sou filantropeia A tempo todo, né? 15 anos ele tá sendo preso? Não Tá dele Oi, oi Ele tá sendo preso? Vamos lá Aqui na ilha A maioridade penal é 16 anos Vamos te levar lá A maioridade penal é 16 Não, meu amor Não tem que estar sendo preso não Que eu sou de cultura Pronto Ele não tá sendo preso, senhorita Eu acabo de informar Gente, essa mulher É uma matraca Meu Deus Ela é uma matraca Ela é uma matraca Ela irrita, né? A gente tenta respeitar as pessoas pelo jeito que elas são Mas não dá Não, tá bem A gente fica de preconceito com ela A gente fica de descontrolar Vamos 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 sair daqui Muito obrigada por me ajudar Nada Vamos sair daqui Pelo amor de Deus Isso Ela pode A senhora pode receber alguma comissão pela polícia Mas é que eu não tô acostumada De ser funcionário de casamento Na próxima Na próxima É só hoje que eu tô aliviando sua barra Pode fazer uma informação Na próxima Eu já faço o chamado da polícia Eu tô ali aliviando sua barra Eu estou aliviando sua barra Porque eu acabei dando um soco na tua cara Mas na próxima Você vai ser presa Tá? Vamos lá Vamos fazer A próxima vai ser presa Muito obrigada, tá bom, meu amor? Vamos lá Ela vai ser presa já já Deixa eu ver se tá trancado aqui o carro Pera aí Não, não Eu vou deixar que eu caia aí Depois eu Depois eu Depois eu Coiso Vamos lá Nossa É mole Olha, a mulher chega velha vagabunda Ela pensa que é quem? Não sei Ela mesmo que tinha te chamado pra cá Pois é, ela me chamou pra cá Ô velha vagabunda Demorou Com toda intimidade do mundo Como se eu fosse colega dela Não é obrigação minha Eu vi aqui de bom grado Sendo filantropa Que eu sou mediadora Né, que eu faço esse trabalho de mediação também De harmonização das pessoas da paz Eu quero a paz, né Então sempre eu procuro a paz E aí eu vi que essa vadia Me chamando de velha vagabunda Eu desci o cacete dela Eu não vou aceitar Te mostrar aqui já Onde a gente pega a ambulância Mas ela vai ter o troco dela Já, já O negócio dela já tá Já tá preparado E nessa vaguinha A gente pode pegar nossas ambulâncias E deixar elas aqui Tá, deixa eu só Aqui Viu aqui? Ah Ai, obrigada Tá bem? Não Tô bem Que você não comeu Acho que você não comeu Deixa eu te dar Ai, opa Não, foi só um derrame O de leve derrame Que às vezes eu tenho um derrame Não, mas seria bom Dar uma comidinha aí Você tá precisando comer? Mas me dá uma comidinha Só uma comidinha de leve Que eu quero ver aí O que que tem É o que eu tenho Obrigada Pode pegar uma ambulância Pra senhora dar uma olhada Sim, sim Deixa eu pegar aqui Ambulância Ótimo Peguei Pronto Pode guardar ela também aí Só sair um pouco de perto Se a gente vai conseguindo Ah, sim Só Dá um rézinho, será? Vai um pouquinho pra longe E volta aqui Que a senhora pode ver de novo Ah, sim Pronto Deixa eu lhe ajudar agora Com o seu celular Ah, é verdade Vamos aqui Vamos aqui Esse negócio aí é Chato Deixa eu ver A senhora vai precisar pensar Como a senhora faz as coisas Entende? Sim Como se a senhora tivesse um teclado Que a senhora faz tudo Que a senhora quer Vai ser o esquema Ah Aí lá em 5M's, né Que você tem 5 dedos, né 5M's, né Assim Sim, sim, sim A senhora vai descer Até a senhora achar Onde tá assim Ai É... Open phone Uma coisa assim Deixa eu achar aqui Pra te falar certinho Open your phone Tá, assim Open your phone Não é que eu gosto de pensar em inglês Assim Ai, abra seu celular Sim, sim É Você pode ou trocar Ah, já fez Você pode ou trocar Esse aqui do celular Eu mesmo assim Penso sempre Num N Quando eu vou abrir Ou a senhora pode mudar Mais em cima O seu Open Policy, tá MDT É um pouco Um, dois em cima Assim, sabe O tablet Ele é um pouquinho maior Ele é duas vezes maior Conseguiu achar? Open policy Peraí Que tem Coisa aqui de patch Não vou precisar, né Abaixo do patch Isso aqui Achou? Não vai dar É melhor colocar No Então trocar o patch O patch A gente não precisa O MDT, querida Open policy MDT Ele tá no K, assim Eu acho Sabe? Sim, mas aí Se a gente mudar Muda pro N Mas aí o N É o patch Também Não Não, não importa o patch Não tem patch Não tem patch Não queria um cachorrinho Um gato Não tem não Então vamos Se tem N N no fone É Ou a senhora Pode escolher Abrir o celular No N Ou escolher Abrir o MDT No N Que aí Fica normal Se tiver mais acostumada Já pegar o celular Assim Pensando no K Pode deixar o celular Normal E no open policy MDT A senhora pode Desculpa Pode colocar no N Sei, então Deixa eu Colocar aqui Vou colocar aqui Não tem patch Foi triste Mas então Vai isso Vai ser o O celular no K mesmo E o outro no N É isso aí Perfeito, então Agora a senhora pode testar aqui Pra gente ver se deu tudo certinho É Pronto O tablet Um monte de coisa aqui A gente fica até Meu Deus Meu Deus Conseguiu Tem os profiles Tem os Ah, tá Sim, o treinamento Do Daqui Deixa eu te passar É Nessa parte Da dashboard E tudo mais Não é muito importante Assim A gente não usa muito Tá Aqui na parte Dos reports Tá Na verdade Vamos pro profile Primeiro Profile A senhora Tem uma ferramenta Muito poderosa Que é Vim aqui Nesse Nesse lookinho De pesquisa de profile E consegui achar Eita, me ligaram É a ambulância Pode deixar que tem um enfermeiro lá em cima Que vai atender Ai, maravilha É a verdade Ambulência Eu vou voltar Aí, aqui Em profiles A senhora consegue Naquela looping ali Pesquisar o nome de qualquer pessoa O primeiro ou o sobrenome E a senhora vai ter todas as informações dela Tá Pode testar comigo Coloca Tainara Tainara Eita, não tô conseguindo digitar Será que eu tô com Minha luta Tá atrapalhando Você tá Você tá indo Aqui na lupinha Deixa eu ver Aqui na lupinha Eu tô errei Peraí Tem profiles Assim Aí do lado direito Aqui A primeira Achei Tainara Com Ispilão Não, Tainara normal T-A-I-N-A-R-A Ótimo Achei Achei Aí pode abrir aqui Tainara Parintin Tintin Parintintin Isso É o nome Ai, ótimo Olha Que legal Aí a senhora pode achar O número de telefone da pessoa Onde ela trabalha Esse sitin ID É porque como é importado Esse sistema É o nosso CPF Tá bom Quando pedir o CPF É isso aqui Tá Que é a coisa Que é o que a senhora Tinha mostrado Não tenho certeza É Acho que foi Eu mostrei já Enfiei na cara dela Logo Pra mostrar logo Se você quiser Ai, quero Pegar um bof Que eu não sei Se você é o nome Você consegue o número dele aqui Entendeu Ótimo Que a gente já falou Meu amor Eu não consegui Sendo minha amiga Eu pedi pra minha amiga É Interessante Aí aqui em reportes, tá A gente vai ter A nossa parte Que a gente vai fazer Todo O procedimento De Relatório Tá Ótimo Peraí Só um segundo Ai, ai Esse mundo Desculpa Oi, alô É Do hospital Pode falar Esse mundo de Onde que é, querido O mundo de enfermeira É babado É ser preso Tá bom A gente já tá chegando aí Yuri chegou desmaiado Desmaio frequente Tá bom Mesmo Você sabe mandar a localização Tá bom Obrigada Éda de pressão E dor nos ouvidos Desmaio na minha mão Vamos fazer o atendimento ali Vamos junta Vamos lá Ai, o tablet aqui na Desgruda da minha mão Como é que faz pra desgrudar mesmo? A senhora tá vendo ele Ou tá só com ele na mão? Tô vendo ele Tô vendo ele assim na minha mão Bem grudada Travessada na mão Vou ter que tá te falando Que eu não sei Mas vamos deixar ele aí Daqui a pouco a gente vê Deixa aí Verdade Deixa aí Não tá dando nada É só o Natal E naquela parte ali De repórter Tem várias coisas Falando Dos mais frequentes Então a gente tem que produzir Relatórios Da pessoa O tempo todo Isso Quando a gente vem Tem algum atendimento Aqui dentro do hospital A gente acaba fazendo Esse relatório Pra ter uma descrição Da pessoa Já Se ela já passou por aqui A gente vai Eu vou te ensinar certinho O modelo Caso a senhora Precise usar Com seus pacientes Tudo bem Mas assim Basicamente A senhorita vai colocar ali Colocar o seu nome Aí vai colocar o nome Do paciente Junto do CPF dele Que é aquela parte Que eu te mostrei Que você pega lá No Profiles E você vai fazer Um leve relato Do que aconteceu Como nos outros Está discado lá Você deu uma olhada Você já teve um pouquinho De noção De como que foi Que aconteceu ali É, já deu pra ter Uma vibe Noção Eu mesmo Não faço coisa Muito elaborada não Eu falo mais na rede Do que aconteceu E tudo mais Eu fico mentindo Muita preguiça Tem Depois eu vou fazer Um pra você Me orientar Se eu tô fazendo direito Perfeito E aí fica salvo Todo mundo consegue ver Né Uhum Aqui na parte Do seu celular mesmo Em services Se a senhora Abriu o aplicativo Ah, no aplicativo Ah, no meu celular Isso Ou no tablet Não, no celular Services É, eu já vi o negócio Aqui Aí a senhora Em messages Vai vir as mensagens Que a senhora recebe Deles, tá Aí é daqui também Que vem A parte da ambulância Que te liga Em actions Lá embaixo No computadorzinho A senhora Onde está escrito Go off duty É onde a senhora Entra em serviço Ou pode sair também Tá Ah Sair de serviço Já pode sair daqui Aqui mesmo, né Dá pra sair Legal A gente vai ter que subir Acho que a pessoa Tá Ah, a pessoa Deve estar na Na montanha Aqui, ó Oi, vocês aqui Aham Segue o A carro aqui, ó Tá bom Sigo sim A pessoa deve estar Na montanha, né Na montanha A árvore da montanha Tem coisa de dança É Ah Ah, na favela Comunidade 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 É Vixe, menina Mas que lugarzinho Pra andar Que lugarzinho Deve ter sido bem Uma cobra Que picou Eu vou deixar Na mão da senhora O atendimento Tá bom Vou só acompanhar Sim, eu passo Mas é agora É aqui na frente É, mano Fora a conversa Ver o que aconteceu Ahn Oh, helicóptero O que será? Situação, hein Vamos ver se é lá atrás Que ele tá Volta aqui Ah, vou votar aqui Então Acho que ali atrás Acho que mexeram no corpo Muito preocupante Ai, mexeram Olha aí, ó Pois é Felipéndio Não pode É aqui atrás, querida Aonde que é exatamente? A gente tá procurando Falaram do lado O que aconteceu? Não A gente Então A gente deu um Sabe o Fortin ali O bração de helicóptero Ele conseguiu Fazer Provocar um acidente de helicóptero Aí o cara Aí a gente Não sabe andar, né? Não sabe dirigir Vamos procurar, então Meu Deus Tem que ter cuidado Pois é Psicóloga Eu vou ajudar, né? Se a pessoa estiver traumatizada Qualquer coisa Eu já consigo também Tem um curso de técnico de enfermagem Eu ajudo Aqui, ó Meu Deus Cadê? 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 Aqui, ó Aqui Tá por aqui Cadê a localização dele? Tá por aqui Ah Primeira localização Que eu mandei pra vocês Ele tá por aqui Ele deve Então ele tá dentro Aqui Meu Deus É que tá por baixo Se estiver embaixo Aí vai ser complicado, hein? Será que não tá destroçado? É, eu acho que o negócio É necrotério mesmo Será que ele foi Totalmente Escapelado Triturado É que ele não foi Ele não foi Totalmente Triturado Que nem no liquidificador Vamos pensar pelo melhor Nessa lista Pois é Tô achando que ele virou o suco, hein? Acho que é mais pra cá mesmo, viu? Ele foi despedaçado Todo Tô achando que ele foi despedaçado, hein? Acho que foi uma parte pra cada lugar Um olho pra cá Uma perna pra lá Ele tava respirando Ele tava respirando Uma perna Será, mulher? A gente tá ruim de achar, viu? Ele sabe quando a pessoa tá desmaiada Mas tá ainda respirando? Sim Então O problema é que eu não tô achando, né? Vai que algum animal Pegou ele pelo cangote Antes de vocês chegarem aqui Ou quando vocês saíram Ai, meu Deus Deixa eu Procurar direito Oi, eu consegui achar? Acho que o cachorro pegou ele Cachorro pegou ele Meu Deus Eu acho que Eu acho que ele foi É, despedaçado, né? Acho que uma perna foi pra um lado Um corpo Um cabeça Esse, o tronco Foi pro meu coração Um rin Uma pâncreas Pro outro Meu Deus É Éric Eu acho que é só rezar, viu? Eu acho que é só rezar mesmo Não vai ter mais jeito Porque ele não esteja aqui Mulher Eu acho que ele É só rezar mesmo, hein? Vamos ver É, então Eu acho que algum animal pegou ele Quando vocês estavam fora daqui O meu, hein? Mas pelo menos alimentou alguém Eu tô sentindo o cheiro dele É porque ele tem um cheiro meio forte, sabe? Ai, vixi Ele tem um feromônio bem ativo Aí, ó Aí, ó Eita, achou Olha, achou Achou, ó Achou, agora Tá vendo o matinho Ó, menina Pode prosseguir com Ai, que ótimo Agora eu já vou prosseguir com o meu atendimento Mede o pulso dele Faz os meus socorros Já vou medir Faz o CPI também aqui Faz uma respiração Boca a boca Se é necessário Mas ele Mas ele Pode ter quebrado alguma coisa Como é que é mesmo, mulher? Uma coisa Não vai funcionar não, doutora Como é que é mesmo? Sim, ó Tem aqui Aí depois você olha com o olho pra ele Ah, Zé Olha com o olho aí Ver se ele tá bem Ver as partes mais altas dele É, a coisa tá triste Tá triste Negócio aqui Será que vai ter que Ingestar? Acho que Olha, tá triste Talvez um agressivo Como é que aconteceu esse acidente? Ai, moço Conta aí, Decker Como é que foi? Pronto Ó, com muito surpreendimento Eu falei pra doutora Como é que foi o acidente? Meu amor, você tá bom Conta, Decker Me conte O que que aconteceu? Que negócio tá triste, hein? Conta, Decker Conta Só que eu acho que ele deve ter ficado alguma coisa no pé dele Que ele torceu e eu não consigo mais se levantar É, como a gente não conseguiu ver o Ericar a sua calça Eu vou levantar agora pra ver se tá com algum machucado Do que eu estou vendo, eu não tô com nada de sangue, tá? Não é necessário O senhor pode retirar a calça pra gente, por favor? Por favor, moço Você não grita comigo, caralho Eu grito na hora que eu quiser você, uma abração da porra Você vai falar baixo aí, por favor Você vai não fazer a gente, porra, eu, hein? Tá todo mundo vivo Ah, tá todo mundo vivo por quê? Para de gritar, não tem ninguém gritando aqui Não posso de mamar, né, gente? Bem, olha aí como é que faz Deixa eu até salvar Eu tenho que salvar esse comando aqui, viu? ECPR Perfeito, estou tirando sua calça então aqui Olha, ela tá tirando a calça dele Deixa eu só salvar aqui no bloco de notes E do jeito que eu só esqueço ECPR Tá perfeito, não tem problema Já tá sem calça É, já tô sem calça Já tá quase, né? Tá vendo aqui que tá um pouco roxa essa parte? O que que você acha que pode ter acontecido? Fala pra mim Olha, foi o traumatismo realmente, né? Traumatismo? O traumatismo grave Com os ossos, né? Os ossos da canelar Os ossos canelar E ter algum apácio da panturrilha Eu acho que a gente vai ter que engessar, viu? Olha, ela não tá errada no que ela disse Tá o ferimento Que não foi externo Por isso não há sangue Mas foi interno Podendo ter o carretado Numa emojinha interna Então a gente vai precisar levar o senhor pro hospital Meu Deus Pra fazer os exames Mas nada demais O máximo que pode acontecer É o senhor ficar com essa parte engessada Vai lhe impossibilitar de fazer algumas corridas mais densas Mas nada demais O senhor pode acompanhar a gente com ambulância? Os seus amigos podem ir com o carro Poxa, poxa, poxa Mas eu vou dirigindo Talvez tenha que fazer a cirurgia, né? Também pra ver o pâncreas O coração Eu espero que não Mas vamos lá É, vamos ver Vamos lá Que a gente vai ter um check-up completo A gente vai ter todo Se a gente estiver doendo muito pra andar A gente vai ver A gente pode te auxiliar Que eu vou dirigir, tá? É E você põe aí em mim aqui, se precisar Muito bom Pode te afoiar Pode ficar aqui na porta de fora Quando a gente entrar A gente vai abrir a porta pra se irritar Muito bom, muito bom A gente vai abrir aqui Você quer que eu diriga? Dirija? Você que sabe Você quer dirigir? Pra abrir Pra abrir a porta é fácil Oi Prontinho Ela foi Consegue eu É que o caso dele é bem Talvez tenha que ver a situação cardíaca Porque os batimentos, né? Bem acelerado Talvez tenha que fazer uns É um transplante de coração Ai, mulher Eita Mulher, mulher Acho que é bom eu dirigir, hein? É, foi num cantinho É, foi pelos cantos Não, se a senhora quiser dirigir Por mim, tudo bem Não, vai pra você Já tá aí Já aproveita Eu vou confessar que essa bolha é bem difícil de dirigir É, aqui não é propícia, né? Pra isso É uma situação bem Atípica Bem atípica Olha, seus amigos Até me deram um empurrãozinho Isso, dá um empurrãozinho A mão amiga, né? A mão amiga Sempre ajudando em tudo, hein? Olha lá Espero que tenha que fazer a cirurgia Eu queria fazer a cirurgia A senhorita sabe Por acaso eu mexi aqui na ambulância Pra ligar a Sirene Quer aprender? Não, eu não sei Exatamente por isso que eu acho que seria bom Eu dar uma andadinha pra ficar esperto, né? Ah, sim, sim Ah, sim Sim O que que aconteceu? Não, vai trocar só o volante A direção Pronto Deixa só te passar a chave Certo É que eu tô sem chave Só uma troca de direção Que ela tá passando mal Gente, será que ela precisa ser cuidada? Ela tá passando mal Sim, como é que eu passo a chave pra ela? Sei Eita Como é que é, querida? Eu nunca fiz isso Você pega aí no seu bolso a chave? Eita Será que não vai acabar passando pra ele ali? Não É, você tem que ficar um pouquinho mais distante É, tem que... Você vê? Vem aqui Vem aqui, mulher Pro Pro, tua querida Ai, ótimo A ambulância tá meio... Certo Vamos lá É que ela é muito molezinha Ela é feita de plástico É feita de plástico Pra ser bem ou degradável Pra ser bem ou degradável o ar É só andar Agora pronto, vai, diga Tá, aí Aqui, tá vendo nessa parte aqui Nesse painel especial Tem um alt aqui Pode apertar esse botão escrito alt É... Opa Apertou Certo Ah, olhei Olha Certo Apertou? A estética vai empurrando Não, não, tá tudo bem Então, se não for Tenta apertar no botão escrito Q Aqui em cima Isso, perfeito Agora aperta o botão R Você vai mudar a sirene O tipo de sirene Ah, tá Agora eu lembrei Aperta o botão alt Agora, desculpa Me confunde Certo Vai andando e vai fazendo Isso, pronto Você viu que quando você... Isso, agora no R Você pode mudar a frequência A primeira frequência Que é essa A que tava antes Ela é mais... Ela é mais... Menos prioridade Aí média prioridade E alta prioridade Tá, essas são as diferenças Da frequência Você vai desligar Essa é alta prioridade Essa é a baixa Acelera um pouquinho Ele vai morrer aqui atrás Eu acho, hein Brincadeira Tá tudo bem Tá estabilizado Não, mas é porque Eu não entendi o alt O alt é pra olhar, né O alt, querido Aqui na ambulância Aqui, você vai Fazer com que soe o alarme Tá O que ele vai ligar O giroflex E o alt, o a sirene Que eu tinha me confundido Certo, opa Ó, certo Vamos levar ele lá Pro primeiro andar Vocês podem me levar Que tá doendo bastante Peraí Posso tentar Você carrega ele? Você consegue? O paciente já tá Entrando Fazendo a passagem Eita, gente Não é o momento de brigas É só um casal Vocês? Não Ah, sim Não, se fosse casal Eu ia fazer a terapia de casal Porque eu sou terapeuta Não precisa terapia Não, mas todo mundo precisa Todo mundo precisa O pessoal que pensa Que não precisa Quem precisa é ela Não sou eu Vai te fuder, garota Vai tomar no cu, teu vagabundo Vai você tomar no seu cu É, vem fazer então Vamos resolver a realidade O moço de cabelo rosa O moço aqui no meu colo Ele te mandou um e-mail, viu Acho que é o testamento dele Eita Ixi, já, mozeiro Ai, nossa Você consegue pegar aqui pra mim O elevador, só? É, eu consigo É pra eu Pro primeiro andar Olá, primeiro andar A meninação não é morgosta Sem briga, gente Não é o momento de briga Não é o momento de briga Vamos tá fazendo o raio-x dele Vamos tá fazendo Moço, senhora Vocês podem esperar Ou aqui fora Ou lá na recepção, por favor Mas eu também preciso de ajuda, moço Porque eu fui atropelado, né Na garagem Perfeito É Você tem que sair do meu colo Só aqui Como é que eu saio? Será que eu consigo fazer De te auxiliar, meu amor? Tá precisando de... É, porque É, eu fui semi-atropelado Semi Peraí Foi semi-atropelamento O que tá acontecendo aqui? Ah, um semi Eita, menina Um semi é foda Um semi é foda Deixa eu dar uma Doutora, vamos aqui Vamos te ensinar Ah, mas peraí Que é o que é mais complicado Depois eu te ajudo Você vai Dormir pra mim Aqui, tá? Dormir Da segunda forma Que você imaginar Que seja bom É Bem relaxado Isso Agora a gente vai do outro lado Aqui Vamos lá Comigo Sim, sim Vocês podem descer Pra recepção Eu vou ajudar você Rapidinho Aqui É, o que aconteceu Você foi atropelado? Onde é que você está doendo? É meu atropelamento No meu braço esquerdo Na parte inferior Da parte da mão Dos ossos da mão Tá, você acha que é uma dor de remédio Ou você precisa de um gelol? Só um gelol Precisa de amputar Perfeito Eu tenho aqui no meu bolso Eu vou estar passando, tá? Sem problema nenhum Prontinho, viu? Toma cuidado Muito obrigado, meu amor Doutora, pode vir aqui comigo Como é que você passou Esse gelolzinho aí? Como é que passou Esse gelolzinho? Da mesma forma Que a senhora ajudou As pessoas Ah, não Da mesma forma Essa mesma forma aqui Peraí Não, não Não, né Não, né Ah, assim não, né É, não precisa Só um gelol É só um neonato Então a gente já Olha Então já olha Já melhora E aí Mesma coisa Mesma forma Conseguiu? Sim, sim Aí Não, é no mesmo Peraí, cadê? No mesmo lugar Você vai Tipo Como se eu estivesse Muito tristinho Você vai me reviver Me trazer de novo a vida Será todo Do meu corpo Ah Só isso Ah Só esse detalhe Agora aqui Eu quero tirar A gente vai só Aqui apertar Viu aqui Ó Instantâneo E até saiu aqui Eu já imprimi É, tá vendo aqui Pela imagem aqui Do próprio A gente pode ver aqui já Sim, já tô vendo Olha aqui Realmente Tá com a torção Tá com a torção no osso Tá com a torção no osso Tá com a torção no osso O osso torceu E agora É mole o osso torceu É osso elástico Infelizmente não vai ser caso de cirurgia Tá A gente vai só Tá Uma forma de mobilizar A perna dele Pra que o próprio corpo dele Consegue se recuperar E tá passando por algum Recital Obrigada gente Pelo sub Mais forte Por causa da torção Preciso de bastante sub Caso em caso Pra viver Ele se sinta Pior Ele pode estar voltando ao hospital E a gente vê Se teve uma piora Ou uma melhora Do caso dele Ai beleza Ótimo Tranca a porta pra mim aqui Ai trancar aqui Tranco Pra trancar Isso Pra quem Ótimo A gente tem que manter sempre Trancadinho Pode levantar Porque pode Invadir né A gente vai tá encaminhando Aqui pra 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 Uma salinha Só pra gente fazer o gesso Mesmo Pra não sujar aqui Eu tranco Trancar aí Tá Como é que fazer aqui Na maca mesmo Pode se deitar Aqui na mesma Pode deitar Dormir Bem relaxado Pronto É Aqui nas gavetas A gente já tem a preparação Do pó de gesso Tá Pode pegar Misturar Certinho Vai ter que amputar Não Não É só pegar o pó de gesso Aqui na gaveta Aqui debaixo Só Pode ir Isso Faz a mistura E aí eu vou tá Revolver Aproveitando isso Eu vou tá levantando Aqui a calça E removendo o sapato Tá Pra senhora aplicar Aqui na perna Ótimo Aqui vai se precisar Fazer O pózinho Ó o pózinho Aqui tá pronto Pode tirar Já tirei Pode aplicar Pode aplicar Aqui nessa região Tá vendo Tá bem poxa Deixa eu aplicar Aplica até essa região Aqui da canela Tá É pra aplicar É como Só aplicar mesmo Só passar o pó Aqui É só aplicar aqui O pózinho Daquela mesma forma Ou não Isso Isso Peraí Esse gesso que a gente usa Ele é um pouco mais fino Então ele vai poder Continuar com o sapato dele Você usa o que aí Pra fazer essa aplicação É como se eu estivesse digitando Quase assim O que? Digitando o que? Assim, ó, querida Assim Ah, sim Fazendo um tipo Uma coisa assim Mais um Assim, né Sim, sim Clicando com todo cuidado Clicando bastante Tô bem ajudando aqui Aplicar Uhum Assim? Isso Aí como ele É um pó mais fino De gesso Que a gente usa Dá pra ele usar o sapato A calça Normalmente Não vai interferir E ele dá uma secagem Mim rápida Assim que a história Terminar de aplicar Aí ele já vai tá Só esperando um pouquinho Já pode ir podendo Colocar novamente o sapato E a calça Que a gente retirou Ainda agora Ah, ótimo Prontinho Prontinho Agora já Já terminei Pronto Só esperar aqui Dar uma sopradinha Ó Pronto Fica rápido É uma tecnologia Colocando aqui A calça dele já E o sapato Perfeito Maravilha Terminamos aqui Com o senhor Vamos tá acompanhando A gente lá Pra recepção agora Pra ver seus amigos Só toma cuidado Com as coisas mais radicais Jogar de lugares Mais altos, tá? É, essa vida é aventureira É que a vida é aventureira A gente sabe, né? É pro técnico, tá? Isso Saco, mais alguma coisa? Ela nos gerou Ah, é Ela vai falar muito nos gerou Aqui, onde é o nosso É, a recepção é ali É, a recepção é ali, ó, moço Pode estar ali com seus amigos Vou te mostrar aqui Duas coisas que a gente Tivei esquecendo Ah, sim Nossos armários, tá? Por favor Ah Esse armário aqui Sim Eita Esse armário aqui É onde a gente pode Estar retirando Uma lanterna Assim Um rádio Também é muito importante Ter um rádio, tá? Caso a senhora Queira se comunicar com a gente É importante estar no rádio, inclusive Ah, eu tenho que estar no rádio Inclusive, usando Isso, pode pegar um rádio Daqui, uma lanterna Eita, não tô conseguindo acessar Não tá Peraí Sai um pouco de perto É aqui, ah, é bem aqui Você tá em serviço Ou você sai de serviço Claro, não voltou Eu tô, eu tô Já peguei aqui Um radinho Olha, tá rolando um batucão Acho que tá tendo alguma festa Aqui, não tô sabendo Eita Peraí Eu tenho que... Peraí Eu não consigo transferir Ai, rádio Você pega e arrasta, assim Com sua mão É, eu tô arrastando E não tá ainda, hein Você colocou quantos você quer? Ai, tem que colocar quantos É mole? Agora sim Peraí É... Um remédio seria bom? Hum Um remédio seria bom Como que eu te digo, assim Ele é... Ele tem uma função, assim, mais Uma função, assim, mais assim Sabe? Sim, sim Sim, sim Essa função eu sei Não é necessário você ter Mas assim, caso... Sim, sim Mas é bom pra gente... Medicar, às vezes, né? Um placebo Meio que placebo Meio que placebo Efeito psicológico Não precisa acreditar que tá tomando um negócio Acho que tá tomando um negócio pra melhorar e vai piorar Mas eu te gosto de dar pra pessoa É feito placebo É, deixa eu te mostrar o nosso armário coletivo agora Sim Que a gente tem alguns combos lá dentro, tá? De comida Ah, eu amo combos Embaladinhas É bom um 11p, que é aqui que eu tô precisando perder uns quilinhos Mulher, você tá na igreja, irmão Ai, mulher, sempre é bom perder uns três quilinhos, né No primeiro andar que a gente tava Vamos lá Só a medo com açúcar Mas eu acho que é pra cá Sei Abrei tudo Aqui, exatamente, perfeito Nessa recepção aqui, ó Ah, recepção, a gente recepciona Pode abrir aqui e pegar uma comida A senhora tá precisando Ah, que legal Olha aí Não, a tapioca Amo, né Eu amo Maravilha Isso, esse restaurante é do Carapanã Que é de um pessoal que mora na Vila Toré É uma vila que a gente tem aqui Olha Indígenas e tudo mais, tá Eita, comidas típicas Eu amo Os cozinheiros de lá, né Que são os sócios Eles viajaram pela Europa Pra aprender a culinária Então assim, eles trouxeram, né Essa balhagem com eles Pra fazer essa comida perfeita Que eles trazem pra gente Que delícia Chique Depois quero conhecer o restaurante Tem aí o restaurante físico, né Não é só o delivery, não Não, tem sim É lá no pier Ah, e depois vão Legal É, você vai querer Eu vou ter que ensinar só o negócio do tablet Já que eu faço o relatório Ah, é verdade, né O negócio do relatório Como a senhora não tá no nosso e-mail Da UPA Não sei se a senhora vai querer Entrar, né Como a senhora psicóloga Não sei se precisa Assim, só se a senhora quiser É, talvez nem, nem precisa, né Ó Talvez por enquanto Por enquanto ainda não Talvez mais pra frente Vendo necessidade de te ver Aqui o de atendimento, tá Ah, onde? Deixa eu abrir o meu aqui também Pra você me acompanhar Sim, sim, vamos ver Ó, aqui na parte de reports A senhora vai tá fazendo uma coisa nova Viu aqui? Sim, já abri até Na parte, o new que tá escrito ali em cima Sim, já abri, já abri Eita Sussurra pra mim Mulher, como é que faz isso? Sussurra? É Pensa pra sua casa, na sua home Home sweet home Ah E aí quando você tiver o whisper Você tá sussurrando Pronto, pronto, agora sei Pega aqui comigo de novo Vamos Reports Certo Aí na parte de new Não, isso já foi Já Já foi Já foi Incidente report Incidente report Submitage To isso Yes, no BF BF Em title A senhora vai tá colocando O nome da pessoa Que a senhora vai ter atendido, tá Peraí, não Apaga tudo, tudo E novo tava com esse negócio em inglês, não tava? Pode dar conta com o seu tablet e apaga tudo Sim Ficou em branco Aí lá em cima vai tá escrito title, tá vendo? A gente tem uma tagzinha do lado Sim, sim, sim Vai colocar o nome da pessoa Ah, sim, José A gente tem que ter feito isso com o moço que tava ali Eu esqueci de fazer isso Pois é Vamos fazer só um teste Sim, sim Pode colocar qualquer coisa em title Tipo, invente o nome aí, José Pronto Type Type, a senhora vai colocar o que aconteceu, tá bom? Sim Pelo, no nosso caso ele foi Amputado Feito I'm fine, thanks Porque não lavou Porque não lavou Pronto E aí O restante eu coloco os detalhes O restante, a senhora vai colocar primeiro o CPF CPF dois pontos Sei Depois do CPF dois pontos Só me dá um segundinho Deixa eu só conferir com a informação do meu Que eu tô vendo aqui Eu acho que eles estão fazendo uma coisa errada Eita Eles fazem meio assim Conforme o humor deles Então, perfeito Se eles estão fazendo assim Eu vou mostrar assim Porque o meu tá lá pra baixo Aí vai colocar o CPF dois pontos Iria colocar aquela parte do profile Que eu ensinei, tá? Do citizen ID Que é o CPF deles O CPF Sim, o citizen Isso Aí depois, na linha de baixo A senhora pode escrever o que aconteceu Ah, ele chegou no hospital Sentindo não sei o que Encaminhamos ele pra fazer alguns exames E teve que ocorrer essa aputação Não sei o que No hospital Se queixando De coceira no pau De coceira No pau E tivemos que amputar Que amputar Porque já tava triste Em estado de putrefação Pronto Perfeito Aí agora A última parte É ver aqui do lado Na parte direita EMS Envolved Que a senhora vai colocar o seu nome, tá? Ah, sim Colocar o seu nome Aham Fechou aí Na pesquisa Ah, eu coloco o meu nome E pesquisa o meu nome Não estiver achando Eu coloco o meu Certo Já achei Já coloquei Colocou Pronto Aí a senhora pode salvar já E tá feito Certo Já sabei Legal É isso Perfeito Ótimo É fácil Simples Legal Agora só Realmente atender Atender Vai ver só se tá enviado certinho Lá na nossa parte Se foi Se tá perfeito Eu salvei Aí É que também não é ninguém, né? Essa pessoa Não Depois eu apago Sem problema Depois eu apago É só pra fazer o snapshot Perfeito Pode ficar por aí agora Trabalhando Se quiser Trocar a roupa da senhora Que não deu aquela hora Se sinta à vontade Tá bom? Lá no segundo andar Ótimo Beleza Valeu Eu vou tomar um chá Obrigada Eu tô com um rato aqui Vendo um rato Ah sim Ratinho Beleza Beleza Valeu Obrigada Obrigada Foi tudo Já tô bem treinada Valeu Meu amor Obrigada a você Bom descanso Bom rato Bom rato Olha Legal ela Simpática Deu pra entender As coisas Agora Seria bom pegar Aquela outra Dar um sacode Nela É bom pegar Aquela outra De porrada Olá doutora Oi meu amor Tudo bom? Tudo bem A senhorita nova? Sou nova Sou psicóloga Enfermeira Né Também estou aí Podendo ajudar A população Com atendimento De não só A saúde física Mas saúde mental Também Que é sempre importante Né Ah sim Muito importante E qual o seu nome Doutora? Margarete Montenegro E a sua Sua graça? Eu sou Aissu Ibaiê Eu sou psiquiatra Aqui no hospital Ó Psiquiatra Doutora O que que aconteceu? Meu Deus Olha aí Oi meu amor O que que você Soltar? O que? Sim É Seria bom Soltar O que que aconteceu Com ele? Então Eu não sei Que medicamento Começou a ter Uma alergia Começou a ser Debater E desmaiou Vixe Os medicamentos Daqueles São altamente Prescritos Pensados pela Anvisa E são todos ótimos Mas às vezes Ele pode ter Eu acho É Eu acho Que tem que conferir Aí Que que ele anda usando Deixa eu só soltar ele aqui Ele é adicto Do mesmo jeito que você pegou Ele é adicto Você poderia Falar Informar Você sabe Se ele é adicto Se ele é adicto Se ele é adicto É usuário Se ele faz consumo De entorpecente Ai ó Já tem que tomar cuidado Com overdose Tem que tomar cuidado Com esses Esses tipos de coisas De substâncias Que essas substâncias Eles fazem mal Não tem Não tem o que falar E fora também Que não sabe Como que pode interagir A substância Com medicamento Então tem que tomar cuidado É olha aí Tava tomando medicamento Aí toma uns negocinhos Às vezes não quer Até a cachaça Isso Agora a cachaça A mistura não vai dar Eu posso trazer Não É o jeito de falar Ele começa a se debater Tanto que olha Que a cabeça A cabeça dele Tá até amassada Vixe Olha aí Basta a cabeça Não Espumou Aham Espumou Meu Deus do céu Não Mas a gente vai fazer O tratamento especializado Aqui Deixa eu ver Ai verdade Ai meu Deus Que incomoda Só um momento Meu Deus Olha Que menino Jove Tá o jovem Né E tendo que usar O negócio Pra se alegrar Usando cajada Com droga Meu Deus Mas vai dar certo Não digo Que é 100% Isso Né Mas pode ser Né A gente já tem Que se preparar Ei querido Ei meu amor O que que aconteceu Você não lembra de nada Não não Ai que pena Não lembra não Você não usa Algumas coisas Uns tóxicos Só um pouco de maconha De vez em quando Só maconhinha Você conseguiu Tô precisando Olha Maconha é medicinal Doutora Magrade Deixa eu só te falar Uma coisa que eu tinha esquecido Quando a senhora Precisar dormir Lembra sempre De bater o ponto Por favor No seu celular Onde eu ensinei Sei lá Naquele lugar Que você disse Isso Aqui em serviços Porque A gente tá com um problema Quando a gente dorme Acorda A gente ainda continua Em serviço Então Para os meninos Que vinham aqui Para ajudar De atendimento Automático Com os enfermeiros De plantão Não tiver nenhum problema Tá bom Isso mesmo Tá bom Obrigada É ali no Sair em sessões Nos serviços Isso Isso Golte Coffee Dari lá Obrigada Oi Assu Tudo bem E esse dinheirinho aqui A gente já saca Precisa sacar não Né Dinheirinho Dela é Taynara É Um dinheirinho Um troquinho Que tem aqui A gente tem que sacar É o nosso salário É isso Não sei Que dinheirinho É esse que você tá falando Mas Eu acho que não tem Nenhum dinheiro Em que você sacar De outro salário Já que é automático Ele tá aparecendo aqui Sacar e depositar Em ações Ali em saldo Não Acho que Eu não tenho acesso A isso aí Que a senhora tá vendo Não sei Mas Não precisa mexer com isso Tá É só nessa parte De lá de cima Gente, a cabeça amassada Do menino Como é que vai resolver Com a ficha Pois é, meu amor O que que tá acontecendo Você bateu a cabeça É, meu amor Eu sei, doutor Eu não lembro Eu lembro que eu tô Fumando um bozeadinho Problemas de Problemas de baseado Ó Vou mandar Vou mandar Aqui um Você tem que moderar A sua As suas drogas Viu Deixa eu até tomar Um chazinho aqui Que lembrei de Eu vou tomar uma ayahuasca Tomar uma ayahuasca Que é sempre bom Agora eu vou indicar Pra você aqui Toma aqui Esse remédio aqui Que vai ajudar Na sua desitoxificação Ó Não Não ouvi mais ela Toma essa pílula Linha Que aí vai ajudar Na sua desitoxificação Desinchar o seu cérebro Que o cérebro tá com Muita maconha Muita droga Tá Muita Muitos tóxicos Tá meu amor Sou namorada Dois Oi Oi querida Você é amiga dele Ou é namorada Não Não sou nada não Você tá namorando Mas ele já tem dezoito anos Acho que é a carta Sim Mas a amizade né A gente sempre quer Tentar Fazer o melhor Para os outros né Ah então foda-se Deixa ele usar É deixa ele Que vai morrer a ele né É que na verdade Faz todo mundo Da minha família Eu uso Boa morte Já faz o plano funerário Uma morte relaxada Se quiser Faz aí o plano funerário Já faz o testamento Tu tem bens aí ó Você tem bens Mas tem helicóptero Não E aquele helicóptero né Chique Não Aquele helicóptero Como eu disse Ele começou a ter Aí começou a se debater Vem aqui um pouquinho Para cá Para a gente conversar direito O quê? Ah Vem só para aqui Para cá Para a gente conversar direito Aí no que ele começou A se debater Ele bateu a cabeça No móvel Aí por isso que tá Amassado É mas é aquele helicóptero Que tava ali perto dele Que a gente É Mas acho que ele nem Do helicóptero Vai se lembrar O doutor É mas eu lembro Você lembra Você lembra Pois é Agora Será que não dá para salvar o helicóptero Para a gente dar uma viagem Um dia Gostaria de passear o passeio Eu tenho um barco Você quer passear de barquinho? A gente pode passear Combinar De passear Para os motos Para os carros Para os carros também Doutora Oi Vou fazer o seguinte Vai trabalhar até que horas Aqui doutora? É pior que eu já vou descansar Já trabalhei bastante Daqui a pouco Eu vou ter que descansar Essa hora Tomar um chá Tu quer tomar um chá? Chazinho? Vamos lá Rapidinho Se for rapidinho É rapidinho Aí ó Acho que é melhor Marcar outro dia Então outro dia Eu vou ter que Faz o seguinte Quando a senhora Você pode sussurrar Será que foi? Peraí Eu tô sussurrando Peraí É verdade Fica a conversa Demais Se você estiver sussurrando Tá perfeito Chata do caralho Vai tomar no corpo Vixe mulher Vai lá lá pra ela Avisar ela Que ela é Que que ela é Avisa ela Já compartilhei Eu já aceitei Porra Deixa eu ver aqui Acabou carai Deixa eu ver aqui Você tá aqui Vê lá hein mulher É o que? Margarete 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 Psicóloga doutora Quando tu acordar Aí mulher Tu manda um salve Eu tô vendo Que tu gosta De passear em morro É Eu tô sempre Aí uns baile Né Uns baile Uns negócios A gente aproveita A gente não pode Despedição Mas diversão A vida é curta Então a gente tem que Se aproveitar Entendi Então é bom A gente ter Um negocinho Então eu Eu tô querendo Fazer uma Uma feijoada Lá no morro Só com rabo e linguiça Ah que delícia Eita Amo Posso chamar Que eu vou querer Feijoada Pagode Pode Churrasquinho Churrasquinho menos é mais Suízo maroto Ou é churrasco Ou é feijoada Porra Não Não é o que? Churrasco com pagode Tá de sacanagem Churrasco Churrasco sempre Dá uma feijoada Aí também Aí você chama Como menos É mais Periclão Só o acimentário Só o povo Do pagodão Isso aí Fazer um sambão Um zabão Gente Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Que isso Chuca Que que é isso Chuva Ah não Tá tendo Foi o hidrante Acertaram no hidrante Ah só faz Melhorou mulher Olha aí Melhorou Tá melhor Tá bem melhor Tudo bem Mas tá melhor Só A sua voz Tá bem melhor Viu Parabéns Eu fiz uma cirurgia Ah que bom Que bom Acredito Foi assim um milagre Viu Que tava Tento Precisa não Meu amor Parabéns Viu Olá Olá doutora Policial Olá Pepe no cabelo vermelho E aí gente Para de gritar E aí gente Qual é a situação aí Qual é a situação Tá tensa É Tô vendo aqui Uma aglomeração Alguma coisa Doutora Tá tendo Aglomeração Porque muitos pacientes Precisam de tratamentos Especializados Felizmente Nossa equipe Está apta Para tratá-los Olá Sim É O que é Certo O Doutor Eu ia falar Tem droga ali Ué Eles usaram de droga Esse aqui usa droga Ei mulher Esse aqui usa droga Ah tô vendo Pode falar Vocês estão precisando de tratamento O que que acontece Estão feridos Policiais feridos Eu preciso A senhora é Enfermeira 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 e psicóloga Enfermeira e pesadil Vamos aqui um pouquinho Enfermeira e pesadil De uma consulta A gente pode agendar Porque já já Eu vou estar saindo De receber Ai eu tô com depressão Ai mulher Que triste Mulher vai ser Que é triste mesmo Eita mulher É o que Ai é o seguinte O que que tá acontecendo Com você Que eu peguei Uma doença Cenéria Muito grave Ixi mulher Eita mulher Doutora É assim Eu sou viciada É Eu tô trabalhando De policial E trabalhando De polícia Viciada Mulher Eu tô dando sigilo Eu sou assim Doutora Eu Com a senhora sabe Eu sou policial Eu sou aluna ainda Eu não passei no processo O que acontece Eita Tudo sigilo Eu era Eu tava sendo prostituta E eu peguei uma doença E aí gangrenou Toda a minha vagina Doutora E eu tô precisando Mulher tem que agora Fazer cirurgia Sim Fazer A senhora consegue Me lembrar Porque é assim Gangrenou toda a minha xereca E eu tô precisando Dá uma licença aqui moça Mulher tem que fazer cirurgia Pode espalhar pro corpo Essa guerra Cadê o consultório da senhora Doutora Mulher Tá aqui Oi amiga Pera aí Desse assuntura Vai tratar aqui minha xereca Eu já falo com você Espera aqui na recepção Meu Deus Vai ter que fazer O transporte de xereca Pera aí Pera aí Pera aí Pode me acompanhar Uma coisinha Eu acho que eu tô com Um bichinho lá É Pode me acompanhar Não se acai Pera aí mulher Eu tô aqui Quer ver minha xereca Doutora Trava essa sala E eu não quero Ninguém vendo Não A gente vai Ô doutora Mas deixa eu te falar Eu tenho um piercing íntimo Será que vou ter que tirar Mulher Eu acho que vai precisar tirar Viu Porque o piercing Que pode estar Infeccionou Né Também você vai pegando DSTs Deixa eu ver aqui a xerequinha Olha aí Pera aí Você pode tirar a calça É bom tirar a calça Né Pra gente Pera aí Pera aí Vou tirar pra senhora Tira pra mim Eu vou botar aqui Eu vou ficar numa pose Que a senhora consegue ver É melhor Mas tira a calça Consegue tirar? Ô com licença Meu amor Ela tá Tá aqui Não é pra ver não Ô menina Sabe Pera aí Com licença mulher Estamos fazendo um tratamento Especializado Eu não tô conseguindo Tirar a calça Você consegue tirar a calça? Pera aí Deixa eu ver Eu não tô conseguindo tirar não Mas a senhora consegue Ver pelo cheiro É mas eu consigo Eu vou dar a abertura aqui Que vai ser suficiente É É que é assim O cinto da polícia Ele é anti-estupro E aí Eu não tô conseguindo tirar a minha calça Se a senhora conseguir abrir Esse com o bisturi Ô senhora Eu vou te pegar É Olha só A situação tá triste A xereca mesmo Viu É porque tá com Tá bom Olha aí Tá com gonorreia Tá com gota Que a buceta tá gotejando É já Chorume já Na xereca Que vai acumulando As bactérias E tem a colônia aqui Já virou uma colônia De bactéria E tava pingando Vai ter que fazer Transplante de buceta E tá pingando Ai não acredito Mas aí vai botar Uma apertadinha assim Ou vai ser Aí a gente pode Substituir por uma apertada Uma Que você vai até Como se fosse virgem Reconstituição do imen Eu queria assim Uma um pouco Mais apertadinha Assim pra senhora Assim Pera aí Assim Ah agora melhorou Pra gente ver Tem que abrir bem Pra gente ver Olha mulher Tá realmente Porque assim Eu fui pra uma festa Na praia Doutora E aí O meu biquíni sumiu Quando eu entrei no mar E entrou um bichinho Que fala que é candiru E aí ele comeu Meu Deus É candiru É preocupante mesmo Ele comeu a minha vulva E aí depois que ele comeu A minha vulva Eu saí Depois dos teus ovos É E aí saí uns tubarões E comeu a rola Do menino Que eu tava pegando Né Meu Deus Mas assim Doutora Que isso Pagabunda Eu vou prender ela Vou sair daqui Eu vou prender Pois é Tem que ter sigilo Não pode entrar aqui não Hein Mas assim Doutora Eu preciso Pode entrar aqui não É sigilo aqui Eu hein Vai Vai Continua Quero fazer a A reconstrução Do meu imen Da minha Vagina Vagina toda Né A gente vai ter que substituir É E tem um cara Que ele é muito Avantajado Doutora Nessa cidade Pode passar até o contato E ele foi Tá vendo E rasga É rasgou É o rasgamento Ligou com o meu ânus Eu acho que me deu Até uma Da pylori Eu não sei Pode ter Ter dado É fístula Né De abrir Que eu tô pegando Um pouco de fezes Que tá fedendo Seu xereca Minha tropa Acho que pode Até Você tá cagando Um pouco da xereca Você já não percebeu Que a menstruação Veio amarronzada Que misturou O sangue Com o cocô Que veio marrom Marrom Meu verde É Eu achei Que era Menstruação Atrasada Doutora Pra ser sincera Achei até estranho Mas Menstruação Atrasada Marrom A gente não pode Enfadir É Menstruação Atrasada Marrom Mulher Esquenamento Não É Que acho que É a gente Que vem sair Ai doutor Eu tô até rindo Mulher Eu acho que É mistura De fezes Com sangue É engraçado Porque a gente Nunca imagina O que vai acontecer Cagar pela buceta Mas aí Acontece Começa a cagar Cagou um pouquinho Pelo menos Ainda bem que Não saiu Toletão Pela buceta Quando saiu Toletão Aí foi triste Mas agora Eu tenho Uma famosa Cuceta Né doutor Cuceta Que vai unir O cu Com a buceta Vai fazer um buraco Só Já vi muito Acontecendo Com prostituta Você também é Ex-prostituta Né Pois é Muita Quando eu Não Eu vou prender Depois fez Hein menina Assim Gente Tem que ter Se girar aqui Vai daí Mas doutora Sabia que eu Te falar Que Agora que eu tenho Uma Cuceta Será que Eu engravido Ainda Não é vantagem Mulher Agora você pode Engravidar De um Uma Merda Né Então Um filho Merda Que você vai ter Aí Então é melhor Usar A camisinha É melhor usar A camisinha Mas agora O seu buraco É muito grande Vai ter que ter A rola De tronco De árvore Agora Mas você tem que Fazer a reconstituição Pra deixar A buceta No lugar A buceta Tem que estar Na buceta E o cu Tem que estar No cu Não pode A buceta Com o cu Tá errado Vai cagar Com a buceta Vai coisar Tudo A menstruação Vai no cocô Cocô não vai Na menstruação É corrimento Vai na feze O gozo Vai misturar Com o gozo Também Aí você vai fazer Os quarts Você faz os quarts Quando goza Aí vai os quarts Com o saco Com o cocô Aí fica ruim A pessoa vai levar Um cocôzada Na cara Na hora Que você gozar Não dá certo Aí vira um Squart Aí vai os Um scart Todo Você vai vir Os carros O as Inclusive Queria que a senhora Desse uma olhada Porque eu tava No treinamento Da polícia E eu caí Em cima do cone Vixe Mano Então ajudou Ainda mais A larga Doutor O cone sumiu E aí até agora Tô me culpando Procurando Não sei Será que ele já Não dissolveu Na buceta Porque os corrimentos São ácidos E já vai corroendo Correu Acho que não tô vendo Nada aqui Tô vendo resquícios De plásticos De tóxicos De bifenol Que vai liberando toxina Você sabe que o plástico Libera Então acho que Você se dissolveu Mulher Seu a buceta Tá ácida O pH da sua buceta Tá muito ácida Que misturou com o cocô Então ela é Corroseiva Tem que tomar até cuidado Com a calça Né Então é melhor A calcinha Ô doutorinha Então é melhor Acho que é melhor morrer É Eu acho Então vou aqui até É Morre um pouquinho Que Isso reza Para Mais É Não Mas acho que vai Vou passar a pomadinha Ó Vou passar a pomada Que ela vai Vai ser boa Aqui um Um gelolzinho Vou passar um gelol Um hepatol Que hidrata Para neutralizar Oi Doutora Vou fazer com você Eu acho que Você já está fazendo A terapia Eu faço Eu falo Consultas Que eu vi que você está Precisando Tipo as marcas Agendar consultas Que eu já estou aqui Saindo inclusive Já estou até fazendo Hora extra Quero agendar já Com a senhora Porque assim Como eu falei Para a senhora Eu sou prostituta Na hora as vagas Na verdade Eu vou até investir Com a mocafetina Porque Eu me envolvi Com o tráfico De órgãos Né Em outra Meu Deus Você é toda Errada Policial Não Mas nessa Nessa cidade Aqui Eu não sou Eu sou só policial Sim Mas Você está melhorando Aqui a buceta Que eu faço Já vai melhorar Viu É aí Para mim Por favor E aí Doutora Eu queria que A senhora me ajudasse Eu acho que Às vezes eu preciso Desabafar Porque É uma pressão Na política E tem que ter Alguém parcial Alguém neutralizante Para você Se abrir Né Com certeza Deixa eu passar Meu número Passa aqui E manda mensagem Que a gente vai agendar Você quer amanhã? Quero Amanhã Que horas A senhora pode? Vamos ver 20 horas Tá bom A senhora É a Margarete Né? A Margarete Isso Margarete Ótimo Deixa eu ver Amanhã Eu acho que vai dar Deixa eu ver Aqui a minha agenda Aqui a minha agenda Olha aí Foi aí Foi aí então Foi aí Eu cheguei aqui já Te mandei o meu também Acho que vai dar Aqui Ai agora Estou até um pouco Mais feliz Que eu vou poder Tratar a minha xereca Né? Com uma pessoa De qualidade Pois é Eu também Ai mulher Também não fico estressada Não Porque eu sei que A depressão Né? Mas Não Tudo bem A gente A gente vai tratar As suas questões Psicológicas É porque eu também fiz curso Eu sou psicóloga Mas eu fiz curso também De ginecológico Receitar um medicamento A gente consegue também receitar Eu tenho acho que a síndrome Eu posso receitar um venvance Pra você dar uma animada É um venvance A síndrome do Torette Que às vezes eu bato sem querer Pois é Melhora Uma ketamina Doutora Preciso Pra relaxar Mas aí como eu vou fazer Com a ketamina Eu vou beber Eu vou cheirar Né? A gente tem Um Todo negócio De seringa Né? Aplicação de seringa É bom também Então a gente vai ensinar Você a utilizar Tá bom? Tá certo doutora Então É um prazer Vou até Então valeu Obrigada Vou lá falar Com o pessoal Pois é Agora é cuidar Da chareca Talvez precisa Ser o G Mais pra frente Né? Para reger Reconstrução Aí tem que agendar Também a cirurgia Mas aí é só Pra conter Tá bom? Vai conter Uma infecção Pra não espalhar Pra ser uma infecção Generalizada E da metástase É Que tava quase dando Né? Doutora Mas beleza Tá quase dando A metástase Espalhando pelo corpo Pros órgãos internos Talvez tenha que ver Os órgãos Como é que tá Passar os raux A gente tá bom? A senhora sentiu Mas até a boca Às vezes sai um cheirinho De cocô Acho que já tá Até subindo Olha aí Já tá aí Vai ter que fazer Cirurgia mulher Então a gente vai ter Que talvez marcar A cirurgia Viu? Vamos lá Então amanhã Vamos ver A questão da mente Então amanhã A gente se vê Viu? Tá certo Obrigada Viu? Precisar Você chama aí Que eu prendo Qualquer vagabunda Ah que ótimo Que eu tenho Umas vagabunda Já querendo ser presa Viu? Você me avisa Que eu já meto Tem umas aqui Ó Tem umas aí Pois é Teve um desacato Aí Viu? Que ela já Ocasionou Ela foi Essa daqui Já me desacatou Não Exatamente Porque ela me desacatou Então Ela Quer se botar No lugar dela Opa Eu conversei com você Você não sou Não Vamos manter a civilização Mas vamos manter a civilidade Por enquanto Que na próxima A gente já sabe Que eu vou recorrer Mesmo Ao Supremo Tribunal Qualquer coisa Exato Tá certo Então É uma boa recuperação Viu? Boa recuperação É que eu não gosto De dar intimidade Para qualquer um Eu sou uma pessoa De dar De respeito Então intimidade Eu dou só Para o meu pai E para a minha mãe Que morreram Tchau Valeu Obrigado E aí minha filha Oi Já terminei meu expediente Qualquer coisa Você vai ter que Ver um Outra pessoa Então marca o horário Para amanhã Ou Espero Você quer psicóloga Você está precisando Né garota Isso Ó Amanhã Eu tenho horário Das Vinte e uma Tá bom As vinte e uma Amanhã É E aí eu Marquei para mim também Queridinha E aí eu estou Marcando Mas eu estou Cobrando Tá Que aqui é É só para É um serviço A parte Né Aí eu estou fazendo Um preço especial Eu estou fazendo Um preço especial É um preço bacana Tá De De trezentos reais Combinado Já tá bom Agora já tá bom Tá de boa É Tá de boa Ah bom É Não Mas eu vi que a situação Tá ruim Os trabalhos aqui na cidade Estão complicados Entendeu Tipo a madeireira Você passa Um monte de tempo Trabalhando com madeira E tal E aí você ganha Novecentos e quarenta Não dá nem mil reais Então Para eu pagar mil reais Numa Numa consulta Fica complicado Entendeu É É por isso Eu vi que a situação Daqui tá ruim mesmo Aí eu falei Não Vou ter que diminuir Para Para tratar as pessoas A saúde mental Que é importante Então a gente vê Se vê amanhã A gente Resolve direitinho Viu Muito obrigada Viu Tchau Tchau Valeu Tchau É Às 21 É Às 21 E talvez depois dela E dê a vaca Para você também Tá bom Assim que a gente Terminar ela Você já vai acompanhar Desculpa Que rolou mais cedo É É Entendeu Então eu estava Muito nervosa Jogou a identidade Da minha cara E pronto É Para mostrar Que agora Eu sou doutora Não Mas tudo bem É que realmente Acontece Só que Talvez você Achou já Que eu demorei E você já achou Que era Íntima Minha E eu não sou Assim De tão intimidade Eu gosto de ter Total respeito Primeiro Sim É que assim Estava um momento Chato Estava muito Estressada Entendeu E Eu vim te chamar Quando eu soube Que a senhora Estava na cidade Já vim te chamar Correndo Porque eu sabia Que você faria A diferença Entendeu Quando a senhora Diz que não poderia Fiquei nervosa Não entendi Mas agora A gente já Se resolveu Não dá pra ficar Levando a sério E amanhã A gente se resolve Na consulta Você pode Desabafar tudo Não tem problema Eu sinto muito Conversar Sou muito triste Eu sou órfão Ah, e várias coisas É tanta coisa Amanhã você vai ter Coisa pra falar Viu? Beleza Valeu, obrigada Já vou até Trocar de roupa Valeu Obrigada Vai ter Ah, olha só Oi Vai ter uma festinha Hoje Que vai ser a inauguração Da Boate A Boate É, vai ter uma boate Agora é Vai inaugurar hoje Nossa Nossa Ah sim Legal Olha Talvez eu passe lá Daqui a pouco Valeu Valeu Beleza Beijo Não tava sabendo Olha Tem que pegar aqui O elevador Onde que é Onde que trocar a roupa Misericórdia Esqueci É Segundo andar Ele é bom Dar um jeito Nessa mulher Né Mas como eu já tô saindo Pior que aqui É um labirinto A gente não sabe Onde a gente tá Eu não lembro De nada Tem que abrir aqui Aí fecha Aqui Acho que é aqui Não Opa Ai Aqui é o banheiro Necessidades Olha só Olha Espelho bom Eita mina Eita mina Acabou Um babado Tá vendo Um bom babado A gente Arca cheia No segundo andar mesmo Daqui a pouco A gente vai se acostumando Espera aí Vixe Pensei que tinha salvo Aquele outro Outfit Eu não salvei Pensei que aquilo ali Já era pra salvar Misericórdia Puta que pariu Eu vou ter que trocar tudo Menina Vixe Não O chat avisou Não meu amor Tem que avisar no donate Senão eu não vejo Vixe Eu vou ter que sair Já tá na hora de dormir Passou da hora De dormir Inclusive É gatinha Ah meu amor Agora Vamos dormir Amanhã Tem mais Amanhã Acho que eu já vou entrar cedo No GTA Para causar Para causar Ou Talvez react Vamos ver Que amanhã eu tenho consulta Com o doutor